Ave Maria, tinha que ser o de orê É o que com nós vagabundo? Então olha no olho Quando tu veio com fubá eu já tava Era com o bolo pronto Com o meu ouro, minha fortuna É fruto da minha luta Então tu posa, motruta Quem ganha dinheiro na cama é puta A BMW nós tem As neném as mais cavalonas Enquanto eles jogam na Vars Nós jogamos no Barcelona Tá em choque no talque bração Tá nervoso a voito Acelera esse seu motor mil E abre espaço que eu tô te ver hoje E abre espaço que eu tô te ver hoje Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Ave Maria Tinha que ser o te orelha Que o que é o que é o que é que o nós vagabundo É só olho no olho Quando tu vê o que for barra já tá É com o bolo pronto O meu ouro, minha fortuna Faz parte da minha luta Então desporta meu truta Quem ganha dinheiro na cama é puta A BMW nós tem As andeias nós cavalar Enquanto ele joga a base Nós joga em Barcelona Tá em choque no toque bração Tá nervoso a voito Acelera esse seu motor mil E abre espaço que eu tô te ver hoje Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás Pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar Não olha pra trás, pode acelerar Que o bicho papão vai te pegar